Vou subir por aqui, vou descer por ali, vou cantar e sorrir Quero me divertir, dá pra você sentir Não tô nem aí, para o seu tititi Não tô nem aí, pode falar de mim, pode falar de mim Não tô nem aí, não tô nem aí, pode falar de mim Nesta sua maldade, irás envelhecer Sem conseguir vencer, na minha simplicidade Me fraqueja é covarde, a inveja é do cão Quem nasce pra tesouro, nas o meu aqui na mão Pode falar de mim, pode falar de mim Não tô nem aí, não tô nem aí Você não tem o dom, de fazer o que faço Por isso eu faço, a pedida em você Lute para crescer, sem pisar em ninguém Seja só, tudo bem Isso ajuda, vê se pode falar de mim, pode falar de mim Não tô nem aí, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí Pode falar de mim, pode falar de mim Não tô nem aí, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí